E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra mais um daqueles vídeos onde eu falo mal dos outros, critico as pessoas, e hoje em específico eu tô aqui pra falar de uma pessoa que... não há outra forma de dizer isso, mas ela é uma babaca. Hoje eu tô aqui pra falar do Kim Star, yeee... O Kim Star, pra resumir aqui, um breve resumo, ele é um filho de uma... Ops, eu não posso falar palavrão, né? Desculpa. Ele tem um canal no YouTube com mais de 4 milhões de inscritos, chamado Drama Alert. E ele é basicamente o Treta News, ele é provavelmente o cara que o Treta News se inspirou pra trazer esse estilo aqui pro Brasil. Muita gente critica o conteúdo tanto do Treta News quanto do Kim Star, falando que são conteúdos meio lixo, que só falam de algumas tretas aí na internet, e que crescem o canal em cima disso. Pra falar a verdade, eu não tenho nada contra o conteúdo do Kim Star, eu não tenho nada contra o conteúdo do... do Treta News. Mas eu admito que talvez eles se percam um pouco no que é notícia ou no que não é. Tipo, tipo, olha... olha isso aqui. Oh, Alexa, cachorra do John Vlogs, comeu e acabou furando um tênis do YouTuber que custa muito caro. Ok, uma cachorra come o sapato de alguém e isso é notícia. Oh, muito bom, cara, muito bom. Mas eu não tô aqui pra falar do conteúdo de ninguém, eu não tô aqui pra julgar o conteúdo de ninguém. Eu tô aqui pra falar desse babacão aqui. Então, você já sabe, né? Vamos direto pras notícias. Bom, não só o Kim Star é conhecido por ser o dono do maior canal, entre aspas, de notícias da web do mundo, mas ele também é conhecido por ser um tanto quanto racistas e ter declarações um quanto tanto preconceituosas nesses anos que ele tá na internet. Tipo, essas aqui. E é, nigga, ele gosta de usar bastante essa palavra, né? Então, mano, a gente já começa bem a nossa viagem por esse incrível mundo do Kim Star. Já por isso aí que eu mostrei, você pode ver que o cara é um babacão, o cara é um preconceituoso de merda, tá ligado? Só pra começar, esse aí é o Kim Star, mano. Mas não só isso, o Kim Star, ele também gosta de acusar as pessoas de serem um tanto quanto pedófilas na visão dele. Tipo, esse streamer de idade aqui, onde ele fez uma notícia no Drama Alert falando que esse cara era um pedófilo, mas essa notícia era totalmente fake e ele noticiou como aparentemente sendo uma verdade. E, bom, esse streamer, ele recebeu um hate muito desnecessário, um hate desproporcional. Foi tanto hate, foi tanta gente xingando ele, chamando de pedófilo e tal, que o cara literalmente chorou em uma live que ele tava fazendo, mano. Então, yeah, olha só que legal, nosso querido Kim Star, o rei em pessoa, o rei da internet. Bom, ele conseguiu fazer um velhinho de idade chorar, uhul, que bela pessoa a gente tá lidando aqui, não é mesmo? Mas sim, depois disso, o Kim Star, ele fez uma retratação pedindo desculpas e não sei o que lá. Mas cara, na minha opinião, a merda já tava feita. Se você tivesse pensado bem antes de levar esse hate pra cima do velho, eu acho que nada disso, acho que tudo isso poderia ter sido evitado. Ah, Wolf, mas foi só um erro, tá tudo bem, é só um erro básico, todo mundo comete erro. Isso seria certo se ele não tivesse feito isso mais uma vez com outro youtuber bem popular na gringa, que é o Pyro Cynical. Ele, diversas vezes, acusa o Pyro Cynical de ser um pedófilo. E todo esse hate em cima do Pyro Cynical era basicamente porque o Pyro falou em um vídeo que ele deveria pôr em uma espécie de aviso na descrição dos vídeos dele. E o Kim Star, ele levou isso a outro nível. Tipo, nossa, que ofensa, né, mano? Falar que eu tenho que pôr um aviso na descrição dos meus vídeos. Isso é muito ofensivo. Nossa, ele falou mal da minha mãe, mano. Esse é o outro ponto que eu adoro no Kim Star aqui. É que ele é muito sensível a críticas, cara. Ele é tão sensível a críticas. Como eu falei aqui, o Pyro Cynical, ele apenas falou, cara, põe um aviso na descrição dos seus vídeos. E o Kim Star já saiu chamando ele de pedófilo e já saiu espalhando um hate em cima dele de uma forma, assim, desproporcional, tá ligado? Claro que não é só isso. Quando ele acusou o Pyro de ser pedófilo, ele mentiu a idade de uma garota que o Pyro tava se encontrando lá. Primeiro era 15, depois era 14, depois era 13. Tudo pra se tornar algo um pouquinho mais chocante. Além de tudo, ele ficou espalhando por aí que o Pyro era um furry, que ele convidava youtubers maiores pra ir em convenções de furry. E esse tipo de coisa sem sentido, o que era totalmente mentira. Mas você acha que é só isso, mano? Você acha que é só isso? Não só isso, mas como o Kim Star, ele pegou fotos da cara do Pyro Cynical, que na época o Pyro, ele não revelava a cara dele no canal, ele não tinha seu rosto aberto ao público. Então ele conseguiu algumas fotos do Pyro e começou a publicar no Twitter, cara. Começou a publicar no Twitter. Então isso foi uma grande invasão de privacidade, cara. WTF, tá ligado? O cara não tinha seu rosto ao público, o cara não queria mostrar seu rosto. E o que que esse gnomo maldito faz? Ele vai lá e apenas posta as fotos no Twitter. Que cara bacana, né, mano? E como eu falei, o Kim Star, ele é muito sensível a críticas, o que eu acho um pouquinho... um pouquinho idiota da parte dele, já que tem inúmeros vídeos dele sendo racista por aí na internet. Então eu acho que ser tão sensível assim a críticas é um pouquinho escroto da parte dele. Tão sensível a críticas que ele é, é que teve esse youtuber chamado ColossalIsCrazy, que ele apenas fez um post no Twitter falando Ah, eu acho que eu vou fazer um vídeo criticando o Kim Star. O que o Kim Star fez? Postou um tweet do tipo Ei, 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 calma aí, se você me criticar eu vou postar docs sobre você. Caso você não saiba um docs, é quando uma pessoa pega suas informações pessoais, endereço, nome, rosto, caso você não tenha ele revelado ao público, cola o lugar onde você trabalha, esse tipo de coisa, e revela ao público, tá ligado? Então o Kim Star ameaçou fazer isso com o cara, só porque ele fez um mero post no Twitter falando Cara, eu vou, eu vou te criticar, mano, eu vou te criticar, então o cara, não, não, cara, calma aí, calma aí, eu vou, eu vou fazer um docs em ti, eu vou fazer um docs. Então, esse cara é totalmente uma piada, cara. Bom, em conclusão pro vídeo de hoje, a gente tem um maluco totalmente sociopata, que é incrivelmente sensível a críticas, ele não quer ninguém criticando eles, e caso você vá criticá-los, bom, ele vai espalhar suas informações pessoais, e a gente também tem um cara extremamente preconceituoso, e racista, que não, não hesita em chamar os outros de... Mas, o que mais me preocupa em toda essa situação do Kim Star é que o cara, ele tem uma filha, sim, ele tem uma filha de provavelmente, sei lá, uns 3 ou 14 anos, o cara é totalmente um babaca, né, eu espero que ele dê um exemplo melhor pra filha dele, eu realmente espero isso, porque imagina, vamos criar uma situação hipotética aqui, oh, eu sou a filha do Kim Star, eu vou olhar uns vídeos sobre meu pai aqui na internet, Oh, olha só, meu pai é um preconceituoso, que legal, oh, olha só, meu pai é muito sensível a críticas, e ele ameaça espalhar informações pessoais de outra pessoa, o que literalmente é contra as leis, mas, enfim, mano, eu realmente espero que o Kim Star esteja mudado atualmente, eu realmente espero que ele seja uma pessoa melhor, cara, do fundo do meu coração, eu realmente espero, caso ele não tenha mudado, bom, eu espero que ele se for, mas, enfim, bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado aqui de mais um vídeo nesse canal, se vocês gostaram, não esquece aí de deixar o like, também se inscrever no canal, mas só se for possível, cara, beleza? Compartilha aí também com o máximo de pessoas que você conseguir, esse tipo de coisa, bom, esse vídeo provavelmente vai estar saindo na véspera do Natal, então, eu espero que vocês tenham um Feliz Natal, eu espero que vocês tenham um Feliz Natal, eu espero que vocês comem bastante doce, e eu também espero que o velho gordo do saco, com roupas vermelhas, vá da sua casa no meio da madrugada, é, essa é a minha definição de Papai Noel, desculpa, mas, brincadeiras à parte, tenham um Feliz Natal, obrigado por tudo que vocês vêm me proporcionando até agora, mas, enfim, é isso, então, até o próximo vídeo, eu fui, até mais, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí